Pessoal, a CFTC afirmou que o Bitcoin poderia dobrar o seu preço se o mercado fosse regulamentado. E será que isso é possível? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link estará na descrição desse vídeo ao da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário para o YouTube entender que esse conteúdo é de relevância e levar para mais pessoas. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, com o crescimento do Bitcoin, muitas questões começam a entrar em jogo, principalmente aquelas ligadas à resposta do governo ao setor. Recentemente, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos, a CFTC, argumentou a favor da regulamentação do Bitcoin, mas não com ameaças, e sim com a promessa de que isso faria com que a moeda digital crescesse consideravelmente. Há uma grande discussão nos Estados Unidos sobre não apenas a regulamentação das criptomoedas, mas quem deve ser o regulador do setor. Mais especificamente, há uma briga entre a CFTC e a SEC por esse papel. O presidente da CFTC explicou por que a sua agência deveria ser o regulador primário das criptomoedas durante um debate na Escola de Direito. Durante esse debate, ele falou que um ambiente regulamentado pela autoridade pode ser o campo ideal para o crescimento do Bitcoin no futuro, médio e longo prazo. O crescimento pode ocorrer se tivermos um espaço bem regulamentado. O Bitcoin pode dobrar de preço se houver um mercado regulamentado pela CFTC. O presidente da autoridade regulatória explicou a sua posição em relação ao setor, afirmando que uma estrutura regulatória compreensível e clara daria a investidores institucionais mais segurança e motivação para se tornarem ainda mais interessados em investir no setor. Ele continuou dizendo que as instituições não bancárias costumam prosperar com a regulamentação, podendo aproveitar da certeza regulatória e das condições equitativas, mesmo que essas entidades não concordem com essa noção, no fim das contas é melhor ter um setor regulamentado. E bom pessoal, existe aí uma briga entre a CFTC e a SEC para saber quem vai ou não supervisionar e aplicar as normas no setor de criptomoedas. E a verdade é que se você pergunta para as pessoas, pelo menos para aquelas que trabalham com criptomoedas, se elas querem a regulamentação, provavelmente elas vão dizer que não querem. Mas claro que o investidor institucional quer um ambiente regulamentado, até porque ele investe o seu dinheiro e uma hora ou outra o regulador pode aparecer aí com uma regra miliabolante dizendo que ele infringiu alguma lei e ele quer estar respaldado, obviamente. E isso pode sim ajudar o preço do Bitcoin a subir com mais empresas aderindo, mas nunca vai ser o ideal, principalmente para aquelas pessoas que entendem o significado do Bitcoin. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!